salve rapaziada mais um vídeo aqui no canal e meu parceiro vídeo onde tá como naquele naipe mano meu parceiro gordo já lançou o desafio qualquer desafio seguinte rapaziada o desafio falei que o desafio você fazer bolinha com o pé na alça o pé na alça na grama na grama a grama nossa semana aí não sei se vai mandar não é bom tentar será que vai cair parece que é cheio de buraco aqui também mano olha se o cara é bom mesmo olha só buraqueira aqui velho vai pular muito a semana vamos tentar não sei mano se eu vou conseguir o desafio dele aí eu achei meio impossível tá ligado tá ventando demais para ajudar né o vento mano tá ventando demais aqui no vídeo não dá para ter noção mas tá ventando muito dá vontade até soltar umas pipa aqui ó o céu limpo tem nenhum fio aqui mas vamos tentar mano que aqui nós lançou desafio mas já tenta então deixa nos comentários um desafio aí para mim fazer mas desafio de hoje é meu parceiro então já segue ele também lá no instagram brabo demais nos graus também só grau chave vamos testar agora hein mano a moto que já tá aqui ó toda suja nem lavou você tá ligado aqui no canal né mano a minha moto maioria das vezes tá suja mas é aquele jeito aquele barro vermelho olha tem um prego aqui ó para furar o pneu já para ajudar guarda no bolso para dar sorte para nunca furar um pneu vamos embora mano acompanha visão colocar a câmera agora aqui no capacete e vamos ter marcha bora pegar uma distância para poder chamar no grau aqui ó primeiro dar uma aquecida mano vou chamar ali no asfalto vou zerar ali já vou zerar aqui ó eu sou acostumado só para dizer que não treinei né mano só para não dizer que não treinei na verdade a treinar é isso aqui que eu tentar fazer lá mano agora imagina fazendo isso na grama pulando que nem um doido vamos ver se vai sair lá vamos para a primeira tentativa já mano já vamos tentar logo mano vamos ver que vai dar vamos lá tá vindo um caminhãozinho ali neutro primeirinha eita pula demais velho subiu no meio do mar tá muito aberto zerar aqui vai vai dar certo tá dando certo tá dando certo consegui fechar mais nossa mano a primeira tentativa já foi mano aí tem que lançar um desafio mais difícil deixe no comentário desafio mais difícil aqui ó já foi esqueça esqueça eu falo errado eu falo esquece vai falar esqueço fala esqueça agora para dificultar vou perguntar para o meu parceiro gordo que que vai fazer o mano dominando o grau sem capacete sem nada falar para ele é o primeiro desafio mano foi muito fácil saiu logo de primeira vamos concordar que não sai bonito né mas saiu de primeira ou mano eu achei esse desafio muito fácil achei que ia ser mais difícil vai dificultar você tem que fazer alguma coisa aí tá ligado tem que falar alguma na mais dificuldade é mais aí mas tá muito fácil eita é trabalho que deu nossa velho e aí é difícil eu queria que você falasse sei lá para mim chamar aqui na grama pode ser também velho nossa aí você pegou pesado mano eu mal consegui zerar aqui velho achei fácil mas tipo a primeira tentativa mas vamos ver certeza mesmo vamos lá então mano nossa velho para que eu fui pedir para dificultar o bagulho mano eu achei que ele ia falar eu juro vocês que eu achei que ela fala para mim puxar tipo na grama que nem aqui eu tô vindo no asfalto ó tipo eu vou no asfalto e entro lá na grama eu achei que ele ia falar de alguma coisa assim tipo para mim empinar direto lá no meio já sem vir pegar o impulso aqui do asfalto vamos tentar mano nossa travar o guidão aí é missão hein mano quase que deu ruim já quase que deu ruim quase que deu ruim já hein é vamos tentar que eu acho que vai sair você tem fé que vai sair vou dar uma aquecida aqui então vamos ver se agora vai tá pega agora não agora eu tô animado agora eu tô aquecido tô cansado também saiu pouco mas saiu 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 vamos ver se vai conseguir zerar mais mas saiu já para primeira vez tá bom eu vou ver vai um o que é ela estava tendente mais vei se vem tá jogando mano no vídeo ainda se não sou mas tá ventando bastante para dentro Vai, bora mais uma Quebrãozinho, delay Agora não foi, não foi, não foi Muxo Mais uma, mais uma Dois pés no banco Pulei com os dois pés no banco Voltei pro banco Vamos pra mais uma tentativa, hein Quebrão da esquerda pra direita Será que esse quebrãozinho da esquerda pra direita Vai me dar sorte Nossa, olha o pulo que fica Nossa, meu pé tá escapando do freio, mano Tá pulando muito a moto Travou, travou Tá indo Agora foi Agora foi, não Agora valeu Cê é louco, agora não Agora é só comemoração Vão ter que deixar outro desafio, hein Ó, fazer o seguinte Deixa um desafio pra ele fazer aqui nessa grama Chamada aqui agora Mano, eu vou voltar Eu vou voltar, vou arrampar ali Pra não encerrar aquele videozão com chave de ouro Ó, credo, respeito, menor Cê é louco Cê é louco, mano Que doideira, velho Grado, grado Cê é louco, mano Furou até o pneu Sério Estourou os raios Cê é louco, velho Mano Mano do céu, mano Deixa o like, por quê, mano? Acabei com a minha moto, mano Nossa, velho Olha, só entendo tudo, mano Estourou 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 estourando, mano Cê é louco, bota pra porcar Mano do céu Credo, mano Olha, o rai pulou pra fora Deixa o like, vai ter que fazer a licença agora pra poder comprar outra roda, mano Então deixa o likezão Se inscreve aí no canal que é só virzão bravo Cês já viram, né, mano? Só doideira Ô, mas fala aí, fala aí Voltando no assunto do vídeo Fiz a missão ou não fiz? Cumpriu Cumpriu a missão? Aí tá certo Então já era, então já era Pelo menos fez o... Pelo menos cumpriu o desafio, né? Então agora, ó Lança já um próximo desafio doideira aí pra nós Vamos ver se eu vou conseguir fazer o desafio de vocês, hein, mano Bora, fui! Já a gente tá lascado Tamo sem carneto, sem bateria Com o pneu furado e um raio menos But that's alright Hush